A visão de um autor sobre o jornalismo e a literatura durante a ditadura argentina. Em 1976, eu sou escritor porque não poderia fazer outra coisa. Puedo ter outras habilidades, alguma vez fiz teatro, toquei música, me gostava a guitarra, cantei, bailei, fiz muitas coisas, mas a literatura foi sempre o centro da minha vida e continua sendo. Tchau.